Sólido, vamos! Sólido, amor, vamos! Olha lá, vamos! Vamos aqui na hora! Vamos, Fernandinho! Vamos! Isso! Trava o core, vamos! Uhul! Bora! Vamos, Fernandinho! Vamos, Fernandinho! Meu Deus! Fiquei muito cuidado, eu passei mal, velho! Para deixar a casa do golfinho dele aqui! Vamos, Fernandinho! Vamos, Fernandinho! Vamos, Fernandinho! Vai de novo, Fernandinho! Vamos, Fernandinho! Vamos, Fernandinho! Boa, vagabundo! Boa, vagabundo! Boa! O profeta! Que é o seis número!